E voltamos com mais gameplay de Warhammer 4K Gladius, galera! É... vamos tá jogando aqui com os Astra Militarum. Eu fiquei super interessado nessa facção, porque é difícil de jogar. Eles têm uns soldadinhos fracos que quebram fácil, com moral, tem pouca vida. Mas tem máquinas extremamente fortes e uma artilharia foda. E eu fiquei interessado porque parece que vai ser um desafio jogar com eles. A gente vai continuar a campanha dos Space Marines, obviamente, né? Eu vou tá postando sempre no mesmo horário. Eu vou tentar trocar, intercalar de um pro outro, sabe? Astra Militar, Space Marines... Mas vamos jogar com eles e ver como que é. Simbora, vai ser um desafio, tá? Vai ser bem mais difícil que Space Marines isso aqui. Simbora. Simbora. A few worlds were as pristine as Gladius Prime, or so well-located. Soon after its discovery, it grew into a rich imperial world. Then the Orcs landed, and it burnt. We, the men and women of the Astra Militarum, answered the call to battle the Greenskin Menace. Yet we died side by side with the Orcs, when the warp storms hit and the Necrons awoke. Whoever our foe, we will reclaim this world, and its ancient riches, or we will die trying. For mankind. And for the God Emperor. Ok. Então estamos aqui. Seguinte. Eu acho que esse lugar não é um bom lugar pra começar, hein? Aqui tem comida, mas eu queria produção, cara. Putz, aqui não tem produção. É o seguinte, aqui tem um recurso já, um minério, né? Nossa, eu vou ter que rushar máquinas nessa campanha aqui, galera. Eu tô com deficiência de minério. Eu vou ter problema com minério e comida aqui no começo, né? Nossa, aqui tem muito pouca comida. Olha isso. Aqui vai ter um pouquinho mais de comida e de minério. Aqui eu vou ter muito, muito minério, mas eu vou ter pouca comida. Aqui eu vou ter mais comida. Eu acho que é melhor aqui, mano. Aqui é bem melhor. Desse lado. Desse lado eu vou ter um pouquinho de cada. Do outro lado eu ia ter pouquíssima comida. Deixa eu ver, a cidade, quatro turnos ela cresce. O problema é que eu não vou poder construir, né? Vamos comprar um Tylor aqui. Qual que seria melhor? Energia e minério. Tem que comprar um que já vai me dar três. Eu provavelmente vou estar rushando o Manufacturing, obviamente. Para construir máquinas, né? Então, eu acho que eu já vou estar comprando esse daqui que diminui minha comida, na moral. Ou eu vou estar comprando para chegar aqui, ó. Eu vou comprar esse daqui do lado para poder chegar aqui no Warfield o mais rápido possível. Vamos vir aqui. Hum, já tem Pox Walkers aqui, mano. Cara, essas unidades aqui... Vou dizer uma coisa. Eles são muito fracos. Muito fracos esses soldadinhos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esses Pox Walkers vão arregaçar a gente na porrada. A gente tem que tomar, tipo, muito cuidado. Vamos vir aqui pegar o minério aqui. Pronto. Perfeito. Ah, vamos passar. Eles estão perdendo vida. Eles são idiotas. Olha só. Ah. Nossa, esse aqui é outro? Que isso? Tem dois? Hum, tá. Vamos pesquisar o Manufaktorum. Construir o Manufaktorum. Beleza. Vamos vir para cá. Nossa, a quantidade de inimigo, cara. Tá bom. Vamos atirar. 3.3. Quem é mais perigoso aqui, mano? Vamos focar em quem está embaixo. Move esse cara para cá para ajudar. Aqui vai ser difícil esse começo, hein? Eu não sei se eu faço a barraca. Eu acho que eu vou fazer a barraca de cara. Porque a gente vai apanhar. A gente vai tomar uma surra aqui, mano. Beleza. Minha vida está cheia ainda, né? Vamos lá. Eu não quero morrer, cara. Eu acho que eu estou protegido aqui. Está nível baixo ainda os inimigos. Beleza. Eu acho que se eu ficar aqui tranquilo, eu mato todo mundo. Lembrando que eu dou mais dano a queimar roupa, né? Double the attack, half damage, né? Então, tipo, eu dou mais dano se eu estiver próximo do inimigo aqui. A habilidade do meu soldadinho. Vamos lá. Imperial Barracks. A gente precisa fazer barracas. Correu, né, cuzão? Eu vou matar pelo menos um deles. Ah, não atacou. Resolveu correr. Toma tiro. Vai tomar. Se eu vier para cá, é capaz de eu apanhar. Eu vou vir para cima e vou atirar de perto aqui. Caramba, olha isso, cara. Eles têm muita vida, cara. Esses Pox Walkers têm vida demais. Vai, dá porrada na gente aí, cuzão. Ok. Manufactorum pesquisado. Já bota para fazer aqui. E em seguida já tem que fazer, talvez, pesquisa. Porque está faltando. Ou a gente faz energia, né? Para manter os prédios. Vamos vir para cá para o lado. Vamos vir para cá para o lado, que eu não quero apanhar. Posicionamento é importantíssimo nesse jogo aqui, mano. Uma vez que tu aprende a se posicionar jogando isso aqui, muda tudo. Eu não sei se eu dou conta dos outros dois que vão chegar. Mas, talvez, eu consiga segurar eles. Frag Grenade ou Shrine of Aquila? Eu vou pegar a Frag Grenade. A gente vai precisar da granada. Tem muita infantaria inimiga nesse lado aqui. Não tem robô, mas tem infantaria. Então, a granada vai ser mais útil. Talvez. Se cura. Vem para cá você. Ah, meu Deus. Uma torre, cara. Tomara que a gente não se ferre com essa torre aí. Tá. Beleza. Tamo tranquilo. Vamos passar o turno. Oh, cacete. Tá bom. Tamo tranquilo. Mata aqui. Pelo menos esse inimigo aqui tem que morrer, cara. Maluco, cara. É imortal? Desgraçado. Morreu. Acabou. Acabou. Upamos de nível. Passa. Sobe aqui. Eu vou destruir esse portal aqui. É a única coisa que a gente pode destruir no começo. Portal e inimigo, né? Eu não vou nem perder meu tempo atirando aqui, mano. Esse negócio aqui. Olha esse aqui. Heavy Bolter. Sai fora. A gente nem dá dano. A gente nem arranha o troço. Vamos só passar o turno. Aê, conseguimos a granada frag. Apesar de não ser mais tão útil, porque a gente matou os inimigos, né? Mata tudo aqui. Pronto. Acabou. Não destruiu o portal. Eu não tô acreditando nisso. Porra, galera. Não é possível, né? É muita trollagem, né? Vamos recrutar mais um Guardsman. Eles não são muito fortes, então eu não vou ficar entupindo de Guardsman pra tudo quanto é lado. Vamos fazer aqui o negócio de energia que vai precisar. Eu não vou adquirir nenhum Tile, por enquanto. Vamos pegar Heavy Weapon Squad. Esses caras são muito bons. Eu acho que eu vou estar focando em máquinas aqui nessa campanha, tá? Tipo assim, legal que eu vou ter Heavy Weapon Squad. E algumas unidades no começo pra me auxiliar. Mas somente as máquinas vão me fazer conseguir matar os inimigos com facilidade. Eu vou vir pra cá pra curar o personagem. Pronto. Os outros vão ficar aqui. População tá crescendo normal. Vamos lá. Eu quero capturar esse recurso aqui. Essa Grassland, Fermentation Pool, essas coisas. Então vamos vir aqui. Ai, cacete! Bicho, vai acontecer uma merda aqui que vocês não estão ligados se a gente der mole. O Inslaver vai pegar o nosso personagem. Isso é perigoso. Vamos passar o turno, mas eu tô com medo. Oh, correu de mim! Vamos recuar porque tem dois inimigos aqui flanqueando nossa unidade aqui. Cacete! Olha o dano que a gente tomou. É muito forte, cara. O tanto que esses caras são roubados não tá escrito. Esses inimigos são muito fortes, cara. Vamos voltar aqui. E vamos atirar neles. Não tem o que fazer. Joga a granada. E desce a vida. Beleza. Se esse cara morrer, eu recruto um novo, né? Mas não é isso que eu queria. Eu não queria perder meus soldadinhos. Ah, desistiu, né? Ah, não. Vem pra cima. Maluco! O único sobrevivente. Mata aqui. Não morreu, não acredito. Eu não acredito que esse inimigo não morreu. Eu queria correr daqui pra não morrer. Mas eu vou ficar parado aqui. Não tem muito o que fazer, não. Se eu correr, acho que eu não consigo fugir, não. É... Talvez... O Heavy Weapon Squad vai ser útil pra gente aqui depois. Talvez seja ele que eu vou recrutar. 5.2 de comida. 4.2 de influência. Vai ficar faltando lealdade. População vai crescer. Se a gente não tiver lealdade, a gente tá ferrado. Vamos fazer comida aqui, porque vai precisar também. Aí a gente rouba um tile aqui de... Vamos roubar esse aqui do lado aqui. Ordenar cidade? Ah, não. Não vou recrutar mais nenhum carinha, não. Vamos lá. Caramba, o cara tá vivo ainda. O cultista não conseguiu matar ele. É o herói. É o último sobrevivente, ele. Meu amigo, tem dois... Dois mosquitinhos aqui. Dois mosquitinhos aqui pra gente enfrentar. E a fortaleza dos caras aqui, que não me alcança aqui. Ai. Eu vou ter que voltar pra base. Enquanto esse cara aqui vem auxiliar. Ah, deixar o aliado morrer também é ruim, né? Porque dá XP pros nossos inimigos. Shrouded reduz o dano que eles tomam, né? Eles nem vieram pra cima. Maravilha. Cara, a gente tá sem... Olha, consegui. Agora o jogo vai me mandar fazer máquina. Eu vou fazer dois desse aqui. E um scout. É o que eu vou fazer. Enquanto isso, esse cara vem pra cá se curar. Você vem pra cá, pega esse negócio aqui. Como a gente vai destruir isso aqui, mano? Ela não perde vida, essa... Essa torre. Beleza. Vamos vir pra cá. É, aqui já é o final do mapa. Vamos se mover safe pra não tomar tiro dos caras ali. Eu vou pegar... Rabblock, que é basicamente população, né? Depois a gente tem que pegar Shrine of Aquila pra recrutar herói. Mas primeiro isso aqui. Primeiro Rabblock. Cara, é o seguinte. Esses inimigos aqui vão dar Overwatch na gente. Vem pra cá. Tudo safe. Fica safe porque a gente não consegue... Lutar com eles agora. Então segura, mano. Skip unit, passa o turno. A gente vai ter que tomar uns tirinhos. Não adianta. Três turnos pra granada. Esse aqui já tem granada. Esse aqui tá shrouded. Eu acho que ele vai me atacar, né? Ô, caramba. Filho do Maego. Olha o dano, cara. E ele tá shrouded. Como é que eu luto contra um merda desse? Não tem o que fazer, cara. Então eu vim aqui. Eu vou dar um tirinho nele. Esse daqui de baixo eu não quero tomar tiro, não. Se eu vier eu vou tomar tiro. Ali em cima eu também vou tomar tiro. Ai, ai, ai. Acho que eu tenho que vir aqui. Não tem como, né? Então eu vim aqui. Não adianta. Eu vou ter que tomar tiro pra esses caras aqui. Se eu quiser acertar eles. Porque eles têm Overwatch, né? Esse é o problema. Esse aqui tá nível 3. Esse aqui também. Granada volta daqui a três turnos. Se eu sobreviver eu dizimo uma unidade deles. Boa, tomaram Overwatch aqui se ferraram. Beleza. Ok, tamo safe. Granada, acabou. Morreu tudo. Vem pra cá você. Ah, mano. A fortaleza. Tomara que eu não morra. Vem pra cá você. Tiro. Tá quase matando. Tiro. O problema é aquela fortaleza ali. Não quero ela me dando tiro, não. Sai fora. Já já vai terminar aqui o... O meu Heavy Weapon e o meu Scout. Aí a gente vai tá safe. Que humilhação, meu amigo. Ahn... Eu acho que eu tomo tiro da... Eu não tomo tiro da torre, mas vamos lá. Mata. Um, um. Tô esperando o jogo terminar de dar aquela travada. Essa travada é muito esquisita, tá, galera? Tentei ver o que que é. Mas é muito esquisito uma travada dessa aí, mano. Cacete. Vamos vir pra cá. Com cuidado pra não tomar tiro pra torre. Não me machuque, torre. Cara, isso é muito foda. Eu precisar de três soldados pra matar um inimigo, né? Se fosse os Space Marine, já tinha morrido tudo. Acho que acabou aqui, né? Vamos vir pra cá. Olha só o que temos aqui. Eles estão protegidos, mas a gente mata. Esses aqui vão morrer. Não tem o que fazer. Olha só nossos bazuqueiros. Vão vir pra cá. Aí sim, hein? Nossos Heavy Weapon Squad vão dizimar aquele... Aquele bunker inimigo ali. Agora é o seguinte. Eu vou pegar Sancto Imperialis, porque precisa. Ou eu pego... Vou pegar Shrine of Aquila. Depois Sancto Imperialis. Porque a população vai acabar com a lealdade da cidade. Puta merda. Toda hora tem rato escondido em bueiro aqui, mano. Toda hora. Toda hora tem uns caras aqui. Eu deveria subir, mas não adianta. Eu vou ativar a parada aqui. Eu vou vir direto pra cá com o meu... Scout aqui. E a gente vai encher de tiros os caras ali. Deixa eu ver aqui. Vai estar recrutando mais um. Vou recrutar só um Scout só, tá? É muito caro. Vamos fazer população aqui. E talvez comida? Acho que comida é importante, né? E depois pega esse tile que tá bem aqui. Esse cara aqui tá se curando ainda. Deixa ele se curar. E vambora. Daqui a pouco, pazucada. Passa o turno. A gente tem a quest de matar três Zinos, né? Pra fazer o objetivo aqui. Tô com medo de dar merda. Vamos vir pra cá. Devagar. Ah, eles foram lá pra cima, cara. Vamos ficar aqui. Vamos ativar as paradas de cura e tudo mais. Vim aqui pra baixo. Fica junto, meus amigos. Esse aqui já se curou. A batalha, soldado. Aí sim, hein? Vamos lá. Porra daria, mano. Tem que ter medo, não. Eu consigo acertar aqui? Três de dano. Dois. No próximo turno eu dou mais dano. Porque... Porque é heavy weapon, né? Se eu não me... Reduce accuracy after moving. Então se eu ficar parado, eu vou dar mais dano. Com essa unidade aqui. Vambora. Ah, mano. Sai daqui, ô bagunceiro. Os caras tudo ali vão atacar a gente. Ah, não sei se eu atiro no portal. Acho que eu vou só me defender, cara. Aqui eu vou só me defender aqui enquanto eu dou um dano nos caras. Caramba, seis. Beleza. Beleza, o dano subiu pra caramba. Cadê os caras que estavam aqui? Nossa! Beleza, vamos atirar neles. Eu não quero esses caras matando o meu bazucador aqui, não. Então eu vim pra cá com esses guerreiros aqui. Pra cá, pra cima. Esses aqui eu vou correr, na moral. Sinceramente. Maluco. A fortaleza é muito forte aqui, cara. O dano dela é muito alto. Cara, eu vou ter que recuar. Vou ter que dar aquela recuada básica pra gente não se ferrar. Ah, Shrine of Aquila pega. Sancturno Imperialis pra ter moral ali na cidade. Ah, vem pra cá. Continua atirando aqui. Recua aqui com o robô. Pro recurso. Ah, recua com todo mundo aqui. Se não vai morrer todo mundo. Não tem o que fazer. Vai ter que ser assim. Já deixa geral curando. Eu não quero perder ninguém não, mano. Ah lá, chegou mais um bazuqueiro do Zodíaco. Vem pra cá. E acho que tá bom, né? Chega de recrutar. Cura aqui o robôzinho. Atira. Até que tá tranquilo, né? Pensei que fosse ser pior jogar com eles, mas tá bem tranquilo. Esse cara aqui vai voltar a base. Esse cara aqui... Ah, meu Deus. Você é um imbecil, cara. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos ele capturou o negócio aqui. Puta merda, cara. Eu clico pro cara aí, ele pisa justamente onde não podia. Era pra ele ter vindo por... Ah, meu Deus do céu. Tá bom, morre. Tipo... Tá bom. Cumpre sua ordem aí. Morre. Idiota, mano. Filho da mãe. Vou ter que recrutar mais um. Provavelmente. Vamos lá. Recrutar mais um, idiotinha. Cadê os bazuqueiros? Já, já, destrói isso aqui. Mais um tiro dele no próximo turno, destrói. Vamos recuar aqui. Vamos vir pra cá que a gente vai ter granada daqui a pouco. Granada vai devastar os inimigos ali. Hold position. Vamos lá. Filho da mãe. Ah, pensei que ele tivesse recuperado a parada. Ah, eles capturaram a Fermentation Pools ali em cima. Eu provavelmente vou fazer minha próxima cidade, galera. Bem aqui no meio. Desses recursos aqui. Essa facção tem uma segunda cidade, tá? As outras facções, ela... Space Marines não tem uma segunda cidade. É um dos traços da facção. Eles não podem. Pronto, morre. Toma, acabou. Aê, destruímos. Pronto. Agora a gente tem que fazer o quê? Ganhamos uma missãozinha, não? Pensei que a gente tivesse ganho uma missão. Vamos lá. Sobe aqui. Não, vem pra cá. Acho que pra cá, pra baixo, é mais importante agora. Desce aqui com o robô. GG, doido. Tá tranquilo esse começo. Oh! Recon. Beleza, tá cheio de inimigo aqui. A gente tem que destruir aquele portal ali. O mais rápido possível. Vamos vir pra cá pra curar o personagem? Não, não vem bater em mim, não, tio. Eu tenho que trocar o míssel. O míssel deles tá como o míssel de... Destruir estrutura. Tem que ser o míssel de infantaria. Recuperar três unidades espalhadas por aí. Vamos lá. Frag. Frag. Ha, 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 ha. Se fodeu, otário. Vamos vir pra cá. Aqui em cima eu vou pegar uns recursos também. Mata. Tem que recuperar uns carinhas aqui, ó. Espalhados pelo mapa. Mas será que isso não prejudica a nossa população? Hum, acho que não. Vamos fazer a missão da história. Vamos se curar aqui. Vamos dominar o recurso que tem aqui embaixo, né? A gente não tem muita escolha. A gente tem que dominar o que ficou aqui pra gente. Pelo menos esse portal tem que ser destruído aqui. Ah lá, eles estão na... Naquela parada que corta eles, na vinha. Vamos vir aqui. Vamos lá, robôzinho. Oh, ho, 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 ho. Coitado. Toma. Maluco. Tudo isso porque a gente fez um começo bom, galera. O começo importa muito com essa facção aqui. Eu queria ter mais comida. A gente já tá tendo deficiência de comida aqui. Embora eu esteja fazendo fazendas, a gente tá com deficiência de comida. Vamos vir pra cá. Esse aqui vai se curar aqui. Não, mano, vai pra base, vai. Acho que é melhor esse cara aqui ir pra base. Na real, fica aqui, vai. Ah lá, os caras... Quase morreu todo mundo na parada que corta aqui. Depois que eu comprar o tile, eu vou fazer lealdade, que tá zero. Olha isso aqui, cara. Caramba. Por bastante tempo eu não vou poder ter herói nessa campanha aqui, tá? Porque... Eu vou... Na real, eu vou até recrutar herói, sim. Só que eu vou recrutar... Mó! Olha isso, velho. Fudeu. Caraca. Quantidade de inimigo, cara. Fudeu, cara. Fudeu, cara. Eu vou perder aquele robô ali. O Inslaver vai tomar o controle dele. Ah, mano. Aí não. Aí não, cara. Aí não. Aí não. Caralho! Olha a quantidade de inimigo, cara. Meu amigo. Eu tô fudido. O Inslaver... Se o Inslaver tomar conta desse cara, eu vou ter que correr. Eu vou ter que vazar daqui. Se o Inslaver manipular a mente do outro ali. Usei até o míssil errado aqui, mano. Vamos passar. Porra, mas aí, Inslaver. Tá de sacanagem. Tá. Aqui é o seguinte. A gente já pode até pesquisar o Tank Commander. Que é o comandante que vai fazer diferença nessa campanha aqui, provavelmente. Já tá começando... Aquela travadinha zoada. Aí, voltou normal. Nossa, travou de novo. Que zoado, mãe. Ó, mamãe. Para de travar, mamãe. Aí, vambora. Ah lá, mano. O cara pegou meu... O bicho escravizou meu robô, cara. Perdi aqui esse robô aqui já. E eu não vou conseguir matar esse Inslaver. Nem fudendo. Ah lá, ele usou o Recon. Ainda bem que é burro. Corre pra cá. Corre todo mundo pra cá. Corre todo mundo pra cá. Eu vou ter que usar os meus carinhas pra destruir o Inslaver que eu perdi. Bagulho é complicado, né? Pra vocês verem o negócio. Pra vocês verem o perrengue. Ah, vamos lá. Mais um Recon. Cacete, hein? Vai entender. Ó, Inslaver. Você vai morrer. Na real, você fica parado aqui. Você vem pra cá. O Inslaver é infantaria ou tem armadura? Seis. Pronto. Eu vou tentar matar esse Inslaver. Sinceramente. Vou tentar matar ele. Ele tem pouca armadura. Se ele vier pra cima, ok. Mas eu vou acabar com ele primeiro. Antes dele chegar perto, ele vai estar com pouquíssima vida. Correu, né, otário? Eu quero meu tripé. Eu quero meus bichos de volta. Ah, que desgraçado, velho. Ele roubou de mim a parada. Vai tomar. Pira nada. Dá muito dano. Filha da puta. Me devolve. Give me back, motherfucker. Eu vou pegar de volta. Não tem essa, não. Vou atirar no portal. Pra ver se para de sair demônio. Talvez eu venha aqui pra cima pra ver. Vamos recuperar esses caras aqui. Pronto. Isso aqui era da missão. Agora tem dois grupos. Vem pra cá. Ah, meu Deus do céu. Tá. Ok. Na floresta a gente toma menos dano. Menos mal. Overwatch fez a gente parar de andar, né? Ok. Joga uma granada aqui. Beleza. Esses personagens são meio expandable. Porque eu não vou ter como ter todos eles. Já já a gente vai ter problema de... De espaço aqui na facção. Vamos fazer influência. Só pode construir dois negócios. Já compra mais um tile aqui de três aqui. Já já a gente tem que fazer outra cidade. Ah, mano. O Slaver pegou a minha unidade, cara. Tá de sacanagem. De novo. Ah, o bicho ali andando. Ah, mano. O Slaver catou a minha unidade de novo. Complicada a parada, mano. Como é que eu vou recuperar o que é meu desse jeito, cara? Ah, maldito Slaver, cara. Vem pra cá. Vem pra cá e continuam atirando. Granada. Morreu. Pronto. Menos mal. Acabamos com o filha da puta aqui. Vem pra cá. Granada. Eu sabia que a granada ia ser útil, hein? Eu sabia que a granada ia ser útil. Bicho. Tive que andar aqui. Cadê meu Slaver? Cadê o inimigo que eu tenho que matar? Cadê o inimigo que eu tenho que matar aqui? Vou ter que jogar granada. Pronto. Vou ter que acabar comigo mesmo aqui. Com o meu aliado aqui. Maldito Slaver, cara. Ah, mano. Galera. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Esse foi um ótimo começo. Na minha opinião, tá? E eu acho que a gente vai estar preparado pra fazer nosso exército de máquinas já já. Quando eu tiver pesquisado o Tank Commander. Eu não vou pegar a Hydra. Eu acho que... Depende, né? Se tiver inimigo voador do outro lado, eu vou ser obrigado a ter a Hydra. Mas... Devil Dogs eu com certeza vou pegar. Ele é muito bom e rápido. Eu acho que eu vou ter que pegar... Talvez Imperial Bastion. Porque eu vou ter que fazer Tech Priest. Eu vou ter que pegar Cult Mecânicos pra poder abrir uma segunda cidade. Então, talvez eu pegue isso aqui. Paz Elisco eu com certeza vou pegar. Artilharia de longo alcance. Recovery Gear. Com certeza. Não vou pegar Infantaria. Talvez eu pegue... Não. Acho que eu não vou pegar Void Generator. Esse aqui eu vou pegar. Come on. A gente tá perfeito pra fazer um exército de máquinas aqui, mano. É o que a gente vai fazer aí, galera. Beleza? Fui.